E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje o assunto é Clickbank. Eu vou te revelar três hacks inacreditáveis pra você explodir de vender na Clickbank e ganhar suas comissões em dólar como afiliado. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri, eu vendo muito nessa plataforma da Clickbank e presta bastante atenção até o final do vídeo, porque o último hack realmente vai explodir a sua cabeça. Eu nunca vi ninguém compartilhar um conteúdo assim no YouTube, é um conteúdo que não tem nem mesmo em cursos pagos e eu tô liberando de graça aqui pra você, então só por isso já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo relevante pra você vender como afiliado iniciante, assim você não perde nada do que eu postar aqui. Então, dado o recado, bora agora pro conteúdo. Bom, vamos lá. Logo de cara eu quero te mostrar aqui que o primeiro hack é você saber qual a página mais conversiva pra estratégia que você tá querendo aplicar. E existem diferenças, sim, entre as páginas de vendas aqui do Brasil e as páginas de vendas lá da gringa. Algumas a gente não tá acostumada, então eu vejo muitos afiliados errando ali, aplicando uma estratégia, assim, que a estratégia em si é muito boa, mas está usando uma página errada pra aquela estratégia. Então você tem que ter um match aí entre a estratégia correta usando a página, o tipo de página correto pra essa estratégia. Se você não entendeu ainda, eu vou te mostrar aqui uns exemplos mais claros e páginas práticas aqui mesmo, pra você ver, né? Se você tá usando estratégias de divulgação do seu link, onde você atinge um público frio, ou seja, público que ainda não conhece aquele produto. Se você tá divulgando ali pra topo de funil, Facebook Ads, estratégias ali de display que é espalhado por sites, onde eu atingi pessoas que ainda não conhecem aquele produto ali da gringa, eu uso páginas de VSL. VSL é Video Sales Letter, são páginas lá da gringa que é somente um vídeo, e esse vídeo vai pegar a pessoa ali inconsciente e vai fazer toda uma cópia ali pra conscientizar a pessoa daquele produto e por que ele é bom, e já tentar vender aquele produto pra uma pessoa fria. Só que o que que acontece? Essas páginas de vídeo, elas são muito grandes o tempo do vídeo, geralmente são uns 40 minutos, uma hora ali naquele vídeo. E essas páginas não tem um botão de compra ali, a pessoa tem que ficar aguardando todo o rolar ali do vídeo, pra finalmente, só no final que aparece o botãozinho ali. Então, se você divulgar pra um público quente essa página aqui, um público quente que já conhece o produto, já provavelmente já viu aquele vídeo, ele tá quente pra comprar, ele já tá esperando só o botão ali pra comprar. Então, essas páginas aqui não funcionam tão bem pra um pessoal quente. Um exemplo de página VSL é esse aqui, ó, só pra você ter a noção. Esse produto aqui, ó, javaburn.com, uma das páginas dele, ó, é esse aqui, ó, não tem nada informando aqui sobre o produto, ó, tá vendo? Tem só algumas referências científicas aqui, ó, mas você percebe que não tem nenhum botão de compra aqui, não fala nada do produto, se eu quiser comprar ele direto aqui, eu não posso, eu tenho que clicar aqui pra assistir o vídeo, e somente depois de muito tempo ali do vídeo percorrido, que ele vai me dar o botão de compra. Então, não funciona eu divulgar pra estratégias onde a pessoa já tá quente pra compra. Agora, se você tá utilizando uma estratégia onde você pega um público quente, e público quente é no sentido de uma pessoa que já conhece aquele produto. Então, seria Google Ads, fundo de funil, uma pessoa que já digitou pelo nome daquele produto, ela já conhece aquele produto. Ou, por exemplo, uma estratégia de vídeo review, que a pessoa também procurou um review sobre aquele produto, ou seja, ela já conhece aquele produto, ela já tá mais quente pra compra. E aí, o que funciona melhor é uma página em texto. É uma página, muitas vezes ela é até uma página bem comprida, só que o importante é que já tenha um botão disponível ali, pra ela comprar logo de cara. Porque ela já tá quente, ela já conhece, provavelmente ela já até viu a VSL, né? Como que uma pessoa conhece um produto, assim, na internet? Provavelmente, antes, ela foi impactada por algum anúncio que mostrou pra ela essa oportunidade desse produto. Então, provavelmente ela já viu esse VSL, né? Agora, como ela já teve contato com o produto, ela já tá pesquisando pelo nome dele, ou por um review dele. Então, não faz sentido eu mandar ela de novo pra um vídeo gigantesco, onde ela não pode comprar aquele produto naquele momento, né? Uma página que funciona bem pra esse tipo de estratégia de público quente, ó, seria, por exemplo, ó, essa página aqui do Prostadine. Você vê que, ó, logo aqui, no primeiro ponto aqui, a pessoa já pode clicar pra comprar. E mesmo que ela ainda tenha alguma dúvida aqui, ó, ela pode ver mais coisas sobre os ingredientes, sobre os bônus que ela vai ganhar, ó, e já tá disponível, ó. Ela pode clicar em qualquer um desses botões e já finalizar a compra ali em menos de um minuto, tá? Então, essa página aqui que é ideal, páginas em texto. Tá, Ana. Beleza, eu achei uma página aqui que ela tem um vídeo, mas ela já tem disponível o botão de compra. Então, beleza. Existem páginas aqui que são meio que híbridas, entre uma VSL e uma TSL, tá? Existem páginas de tudo quanto é jeito aqui na gringa. O importante é você entender, ó, tô divulgando por um público quente, Então, tem que já tá disponível aqui um botão pra compra. Se essa página tiver um vídeo ali, mas já, ao mesmo tempo, logo embaixo ali, já tem disponível pra ela comprar, então, beleza, tá? O que não pode é você tá fazendo essa estratégia aqui de forma errada. Inclusive, antes que eu me esqueça, aqui na descrição desse vídeo, tem um mini curso pra você começar a fazer suas primeiras vendas usando o Google Ads pra filiados, que, como eu expliquei aqui, é uma estratégia que eu atinjo um público quente, se eu anuncio pro nome daquele produto. Então, aqui na descrição tem o meu curso completo também, onde eu ensino com muito mais profundidade todas as estratégias que mais me dão resultados, tanto no Brasil quanto na gringa, tá? Isso aqui eu explico com muito mais profundidade lá dentro. Você pode conferir aí. Segundo hack, e esse aqui, ó, só por esse hack aqui, e você já deixa esse like nesse vídeo, porque você pode buscar brecha nas regras. Eu vejo muitos afiliados falando lá comigo. Ana, mas todo produto que eu olho aqui fala que não pode anunciar no Google, ou que não pode fazer tal coisa. Tá, mas se você ler com atenção as regras daquele produto, muitas vezes você vai achar brechas. E eu vou te mostrar aqui, na prática, brechas que você pode achar aqui pra divulgar um produto. Existe a opção de você divulgar, por exemplo, no Bing, que é uma outra estratégia onde eu atinjo um público bem quente ali, que digita por aquele nome, né? É uma rede de pesquisa também, o Bing, da Microsoft. Então, existem regras lá onde o produtor só especifica que não pode o Google. Só que aí, beleza, eu então divulgo no Bing. É uma brecha, porque eu ainda estou anunciando pro nome específico daquele produto, só que eu tô utilizando uma outra plataforma. E existem formas aqui de eu achar brechas também, buscando sinônimos daquele nome específico ali, que continua atingindo o público fundo de funil. Então, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos. Esse produto aqui, o Quito 1 Plus, Se eu pegar a página de afiliados dele aqui, geralmente, nessa parte aqui de restrições, ele me fala o que o afiliado pode ou não pode fazer. Você clica aqui com o botão pra traduzir para o português. Bom, você percebe que aqui ele é muito específico. Ele fala, não pode veicular no Google Ads, ou qualquer propriedade do Google, pelas palavras tal e tal. Tá vendo? Então, beleza. Só que se eu buscar aqui, ele não falou nada sobre o Bing. E o Bing funciona da mesma forma que o Google Ads. Tá? Então, eu posso anunciar esse produto aqui no Bing, usando exatamente aqui o nome do produto. Que eu não vou estar quebrando a regra, porque aqui não tá falando o Bing. Aqui tá sendo específico sobre o Google. Então, você aprender a analisar, ler com atenção isso aqui, você tem que pesquisar bem. Não adianta você sair que nem um louco subindo produtos sem pesquisar direito, tá? Pensa qual estratégia é melhor pra divulgar esse produto aqui. Beleza, se não pode ir no Google, não divulgo no Google, mas eu posso divulgar no Bing e também ter cliques ali muito quentes pra compra e vender logo nos primeiros cliques. Agora aqui em relação aos sinônimos, tá, Ana? Como assim sinônimos? Bom, lembra lá que eu te falei quando você pega aqui uma VSL? Provavelmente, pra vender o produto, ele vai explicar o mecanismo daquele produto. Ou seja, ele vai explicar o porquê que aquele produto é diferente dos outros. Qual que é o mecanismo único daquele produto? O que que vai fazer realmente? Qual que é o ingrediente X aí desse produto que vai fazer com que ele dê o resultado que a pessoa busca. Entende? Então, muitas vezes, pensa aí. Você, se você for impactado por um anúncio aí, você não sabe e não conhece o produto. Aí você vê um vídeo onde ele fala, olha, tem uma fruta vermelha aqui, de X lugar, que eu descobri aqui que é a base desse produto, entendeu? Então, isso, os produtores, eles têm muitos copywritings, pessoas que criam ali os mecanismos de o porquê que aquele produto ali é diferente dos outros. Então, você pegando muitas vezes esses sinônimos que você encontra, muitas vezes, assistindo a VSL ou até mesmo na página de vendas, tá? Você pode buscar esses sinônimos que eu não vou estar infringindo a regra porque eu não vou estar anunciando por aquele nome específico, mas eu vou estar usando um sinônimo que quem buscou por aquilo também quer exatamente aquele produto, tá? Então, vou te dar dois exemplos aqui, na verdade. Esse produto aqui, ó, Glucobarry. Bom, ele estava lá antes de fazer esse vídeo que eu já tinha olhado as regras dele. Lá está falando que não pode anunciar pelo nome da marca Glucobarry aqui e tals, né? Mas, se eu começar a estudar aqui a página de vendas e se eu ver lá a VSL, como que ele está me explicando, como que funciona esse produto, tá vendo? Vem, em certo momento, lá, ele fala, ó, é uma red berry. Ou seja, é uma... Quer ver? Vamos botar para traduzir aqui a página. Bom, aqui é tipo uma fruta vermelha única que faz esse dreno de açúcar no sangue e a nova terapia promissora. Então, provavelmente, ele repete muito essa questão aqui durante a VSL. Então, eu poderia anunciar aqui, ó, é... Red berry promising new therapy. Ou seja, a pessoa, às vezes, ela não viu a VSL lá, mas ela, puta, como que chamava mesmo o produto? Ou, às vezes, ela não chega até o final para ver realmente o nome do produto. Mas ela lembra, porque pela história que eles contam lá, que era uma fruta vermelha, que é uma nova terapia, entendeu? Então, o que que a pessoa quer? Na verdade, ela queria ter buscado pelo nome específico desse produto, mas muitas vezes ela não vai lembrar do nome, mas ela vai lembrar desse mecanismo. Olha, era uma fruta vermelha, que era uma terapia nova. Você pode achar sinônimos aqui, que é o mecanismo único de cada produto. Então, por exemplo, esse aqui tá até meio batido já, né? Antes, ele era um dos mais vendidos aqui da ClickBank. É uma VSL, né? Mas você pode ver, não precisa nem assistir ela inteira aqui. Isso aqui falava muito que era uma descoberta japonesa. Falava isso, que descobriram lá que é um tônico da ilha de Okinawa, que descobriram lá nessa ilha e tal. Ele conta toda a história, por que que esse produto é diferente. Esse tônico da ilha de Okinawa é exatamente esse produto aqui, entendeu? Em teoria, eu não tô quebrando as regras, porque eu não tô divulgando pelo nome específico dele, mas eu tô usando um sinônimo ali, que quem busca aquela palavra ali, na verdade, estava buscando esse produto aqui, tá bom? Então, busque brechas aí. Como eu te falei, brechas nas regras. Eu não vou tá quebrando e, porventura aí, eu vou tá vendendo muito aí pra uma palavra que ninguém tá pensando em divulgar, tá? Bom, e agora o terceiro hack, que como eu te prometi, ele literalmente aí vai, meu, explodir a sua cabeça de tanta ideia aqui, de possibilidades que você pode sair da concorrência e divulgar muitas vezes sozinho aí um produto que ninguém vai tá divulgando dessa forma, tá bom? Buscar versões em outra língua. Existem muitos produtos aqui na Clickbank, ó. Por exemplo, buscando aqui no Marketplace, a gente vê que as ofertas que mais vendem aqui, ó, ao pilim, tals, um dos mais vendidos aqui, ó, é o Prodentim. Se a gente clicar aqui, tá vendo que é uma página que, em inglês, é a página que todo mundo divulga esse produto, certo? Tá, beleza. Isso aqui não é novidade pra ninguém. Mas, o que acontece? É um produto super validado. Ele tá com uma gravidade, ó, de mais de 331. Isso significa que são mais de 331 pessoas aqui que estão vendendo esse produto. Então, ele é um produto concorrido. Muita gente tá vendendo ele, tá bom? Então, é uma oferta validada que é interessante, né? A página dele é validada, é tudo certinho aqui. E o que eu posso fazer? Se eu buscar aqui nos filtros aqui de categorias, tá vendo? Aqui na lateral, eu posso filtrar por língua. E existem produtos aqui, a grande maioria aqui é em inglês, tá vendo? Só que existem produtos em outras línguas e muitas vezes vai ser produtos que já são os top aqui da Clickbank, só que estão em uma página em outra língua. Então, o que eu posso fazer? Eu posso buscar aqui, ó, espanhol, por exemplo. Bom, agora ele vai filtrar as páginas aqui em espanhol, os produtos em espanhol. Vindo aqui, vamos... Aqui, ó, Prodentim, tá vendo? Essa versão em espanish é a versão do mesmo produto, só que em espanhol. E aqui, olha que diferença, só 4 de gravidade, ou seja, quase ninguém tá divulgando essa página aqui em espanhol. E o que que acontece, ó, eu clicando aqui, ó, você vê que é outra URL, ó, El Prodentim, e tá tudo em espanhol. Tudo. É a mesma página, só que traduzido aqui, tudo em espanhol. A pessoa pode vir aqui e comprar. E aí, o que que é interessante? Beleza, eu posso pegar essa página aqui e divulgar, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos tem muitos imigrantes, pessoas que falam em espanhol. Então, eu posso divulgar no Google, só que ao invés de fazer um anúncio em inglês, eu faço um anúncio em espanhol pra divulgar o Prodentim. se é uma pessoa que fala em espanhol, ela provavelmente vai clicar no meu anúncio em espanhol e ela vai querer comprar na página que tá em espanhol, que tá na língua dela. Então, nas configurações da campanha ali, eu colocaria, ah, vê a busca lá no planejador, mas eu poderia colocar, tipo, pra mostrar só pra língua espanhola nas configurações da campanha ali e a localização. Aí pode ser nos Estados Unidos mesmo, tá? Porque com certeza tem pessoas que falam em espanhol que vão buscar esse produto lá. Então, eu posso sair da concorrência divulgando pra uma página muito mais atrativa pra aquele público e assim por diante. Existem outras línguas aqui que eu posso divulgar o produto fazendo uma estratégia diferente aí pra um produto que já tá validado. Bom, então com esse hack eu tenho certeza que você vai sair totalmente da concorrência aí fazendo uma estratégia que ninguém está fazendo. anunciando sozinho aqui pra uma palavra que é até batida, mas numa estratégia diferente aí, numa língua diferente que seu anúncio vai estar muito mais atrativo pra aquele pessoal ou até mesmo fazer um vídeo review, né? Aqui eu dei a ideia de Google Ads, mas eu poderia fazer então um vídeo review em espanhol usando essa página aqui em espanhol pras pessoas que são mais acostumadas com essa língua aqui quererem comprar nessa língua. então vê o potencial disso aqui que eu te mostrei só por isso não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem tá interessado em vender na gringa ganhar comissões em dólar se inscrever aqui no canal porque toda semana eu trago muito conteúdo de alto nível aqui pra você. Bom, muito obrigada por assistir até o final se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários porque eu leio eu respondo e até uma forma de eu te ajudar cada vez mais aí quando eu vejo as dúvidas mais frequentes eu posso criar um novo vídeo pra te ajudar cada vez mais então tamo junto até a próxima beijão Música 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 Música